Bem, amigos da rede YouTube, metabeiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer aquela mendigagem de cada dia, que é onde eu peço de forma descontraída que vocês me ajudem a bater a importantíssima meta de mil likes nesse vídeo. Então, galerinha, capricha o dedo no like. E você que ainda não é inscrito no canal, me dê esse apoio, me dê essa moralzinha aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu aviso que todo sábado tem rifa aqui no canal. Se alguém quiser participar, links na descrição do vídeo. Mas chega de firulas, bora para o review. Mas agora, sem enrolations, bora conhecer mais um produto da supermarca Metabo. Então, pessoal, essa aqui é uma esmerilhadeira elétrica da marca Metabo. Modelo WA11125 Kiki. Possui um potente motor elétrico de 1150 watts. E a capacidade máxima dos acessórios que a gente pode usar nela é 125 milímetros ou 5 polegadas. Um produto made in Germany. E mesmo já sendo um produto bem antigo no catálogo da Metabo, até mesmo nos dias de hoje, dá inveja em muita marca grande que tem por aí. Pois essa ferramenta, além de ser muito completa, também tem inúmeros recursos de segurança. E uma tecnologia que até mesmo nos dias de hoje está bem avançada. Pois essa esmerilhadeira aqui tem tudo o que os modelos mais atuais a bateria tem. Inclusive, ela tem até um pouquinho mais. Pois trata-se de ser um produto que foi totalmente desenvolvido para a indústria. Então, eles evoluíram tudo o que podia ser evoluído. Inclusive, com alguns recursos que nem chegaram em outras grandes marcas por aí. Mas eu sei que vocês estão ansiosos, então bora abrir essa embalagem. É hora do unboxing! E já de cara a gente tem um recurso da ferramenta estampada aqui na embalagem. O Auto Balancer. Que vai auxiliar a ferramenta a vibrar bem menos e, consequentemente, gastar menos discos. Aqui temos a capa de proteção, de ajuste rápido. Aqui temos o seu cabo extensão. É um cabo bem robusto e bem longo. O comprimento é 4 metros. Ou seja, não vamos precisar de extensão. Aqui temos a sua empunhadura lateral, levemente emborrachada, com sistema anti-vibração. Aqui temos o seu guia manual. E aqui é a nossa verdona. E aqui temos um flange de aperto rápido. Onde a gente vai conseguir trocar os acessórios sem o auxílio de chave. E bem aqui na parte de cima da carcaça, a gente tem duas etiquetas. Uma com o modelo da ferramenta e outra com alguns recursos que ela tem. Um motor longa-vida Marathon. O sistema Kik, que é onde a gente vai trocar os acessórios sem o auxílio de chave. E uma parada rápida no motor. Não chega a ser um freio elétrico ou instantâneo. Mas é uma parada bem mais rápida do que o convencional. E por último, o sistema autobalancer. Botão deslizante, liga e desliga. Botão que vai travar o eixo para nos auxiliar a trocar os acessórios. Seta indicando o sentido de giro do motor. E apesar de ser o produto tão top que é, não tem soft grip. Agora vamos fazer a montagem do produto. E agora bora para o campo de batalha ver do que ela é capaz. Não esquece aí, se pensou abrasivos, AM e o site A Mega Loja. E agora bora para o campo de batalha ver do que ela é capaz. É claro, o campo está dando parte de batalha ver do que ela, pelonings, por e tiver frequência a para pintura, até os escalogradores, Eropo. Mais a parte do campo de batalha ver do que ela também utiliza. Outro é muito fácil. largestnelle do Mija associado. Exуть o ponto interessante e também para variriote a diversificação de 7tis, ae Vamos lá. Agora pegando pesado, vergalhão com o diâmetro de 1 polegada. Agora cortando o porcelanato. Agora vou cortar madeira suja de obra. Então é isso aí galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa e que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta deixe nos comentários e também não se esqueçam de checar os links na descrição do vídeo. E agora vamos às conclusões. E já de cara eu deixo bem escancarado que a ferramenta cumpre perfeitamente o que promete. Pois como a gente acabou de ver, eu até tentei exagerar bastante com ela, mas acabei não conseguindo. Pois cumpriu todas as tarefas com extrema facilidade. Sem exagero algum, a ferramenta é extremamente parruda. E provavelmente é uma das mais fortes que já passou aqui pelo canal. Tanto com fio quanto a bateria. Tem baixíssimo nível de ruído e vibração. E também é muito completa. Ao meu ver, não ficou faltando nada. E essas mirilhadeiras, assim como muitos produtos da Metabo, são bem peculiares. Na real, chega a ser até um pouco engraçado. Que apesar de serem projetos bem antigos, mesmo nos dias de hoje, estão bem acima da concorrência. Mesmo comparando com lançamentos atuais. Então o que dá pra dizer é que a Metabo estava há anos luz na frente da concorrência. E para quem não conhece a marca Metabo, Ela é mundialmente conhecida por ferramentas extremamente robustas, muito bem construídas e super seguras. Não estão nem aí pra preço. Estão visando qualidade. Geralmente são ferramentas para a vida toda. E também mais focadas no uso industrial. E eu adquiri essa esmerilhadeira da Metabo mais ou menos há um ano e meio atrás. E o preço que eu paguei nela foi R$ 500. E eu comprei dentro do Mercado Livre. Ela não é comercializada oficialmente aqui no Brasil. Mas caso vocês encontrarem, pode comprar sem medo. Vai ser só alegria. Mas por fim, esse foi o meu feedback. Reforçando a mendigagem. Não se esqueça do seu like, do seu comentário e da sua inscrição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!